e esse é aquele problema que eu falo para vocês quando vem fazer revisão a gente descobre algumas coisas que você não esperava Olha isso motor MWM 229 tá aqui com a buchada aberta e a gente o cliente nem sabia o inscrito nosso nem sabia Olha só esse aqui é um duto de lubrificação para os compensadores de massa que estão aqui embaixo e olha isso e o parafuso que vai ali é um parafuso como esse aqui ó o famoso parafuso oco tá vendo esse de baixo tinha tava ali ó e o de baixo tava aqui esse de cima não tava tá desse jeito e a pergunta é será que estragou ali o compensador de massa não dá para saber né senhor e senhores não dá para saber então a gente tirou o motor para fazer aquela troca de selos certo E aí tinha vazamento aqui nos cabertotes também tá aqui o selo que furou a ele aqui aí ele ia o furinho bem aqui ó bem na ponta da unha também não olha lá e aí ele aí bem no meio da tela E aí a gente vai fazer o que vai fazer uma troca total porque você pega o selo ó por fora tá ok aí por dentro ó todo poroso de ferrugem aí fica aquela e agora vamos colocar aditivo do radiador vamos colocar fluido de radiador vai ficar sem vai ficar com e agora e como a parte crítica geralmente são os selos e vão colocar todos novos agora todos serão novos a gente vai sim adotar o fluido de radiador nesse F1000 e vamos aproveitar trocar esse retentor que tava com vazamento vamos dar um certo talento dos cabeçotes vamos desmontar tudo a caminhonete tá ali já tá fazendo a par de baixo e vocês vão conferir todo esse serviço o serviço da caminhonete mas o serviço do motor e após a vinheta senhora senhoras e senhores saltações aqui quem fala então falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o canal de caminhonetes classe A clássico absoluto F1000 MWM motor 229 eu já apresentei para vocês a caminhonete no vídeo de sabadão e hoje estamos aqui com o vídeo de sabadão aonde ela é a estrela onde ela vai ser cortejada pelos cuidados da águia automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso sensacional e olha que legal senhores e senhores hoje nesse exato momento estou gravando o vídeo da F1000 certo e aquela pageira da cara lá ó é do Amilcar escrito das antigas que também tá fazendo a revisão BDA de Compostela e ele é o pezinho BDA 4x4 de Compostela como o vídeo dele vai primeiro para o ar do que é da F1000 o vídeo da pageira da cara é esse vídeo aqui ó e neste vídeo você acompanha todo o serviço da da frente da cara mas vamos fazer o seguinte vamos agarrar na orelha que vocês querem ver é a caminhonete a F1000 como é que tá a F1000 certamente que sim primeira coisa vamos falar a verdade não deu uma conchegância esse novo painel da vaga automecânica senhores não ficou style nossa tava me incomodando aquilo eu não sabia que que tava me incomodando que coisa olha aí ela nova logomarca do canal eu coloquei o nome dos nossos parceiros aqui ó caiaba amortecedores lubrificantes Epsol aditivos Bardal e MG freio peças para freio fala a verdade não ficou style demais nota 10 em nota 10 ficou massa demais gente se eu soubesse disso tinha feito antes mas vamos lá tudo tem seu tempo né tudo tem seu tempo desde Eclesiastes Capitão 3 tudo tem seu tempo debaixo do sol só ficou legal só ficou legal essa parede é essa parede não é cinza tá o nome dessa cor é minério bruto né então quero pintar uma parede com esse detalhe Beleza vai numa loja da coral e pede minério bruto o coral mandou a tinta para nós aí na faixa aqui a gente só usa coral base d'água aqui dura três quatro anos sem perder o brilho lá fora tá aqui dentro então é a vida toda Oi e aí só tá legal por causa das logomarcas né que dá esse tchan de rali carro de corrida carro de forma de competição não é mesmo mas vamos lá por isso que tudo tem seu tempo só tá bonito caso de então tudo tem seu tempo tá aqui o a caminhonete já pessoal já agarrou na orelha já deu aquela protocolizada na caminhonete olha isso já abriram o cubo já fecharam o cubo já graxas obviamente silicone na tampa em perequetamento na pinça olha aí e amortecedores caiaba então eu quero que a água também mas eu não acho que ó caiaba prece milite indústria Argentina se você perguntar lá indústria Argentina don't cry for me Argentina só senhores olha só o detalhe aqui na protocolização isolaram o gancho e pintaram ele de prata e pintar o chassi ali e pintaram o ganchinho de prata show de bola né são pequenos detalhes que elas fazem toda a diferença e mostra o compromisso com a qualidade em tudo olha só a parte de a suspensão traseira estão mexendo aqui motocicador caiaba novo olha lá quatro motocicador burrinho de o freio e se olha aqui foi trocado já nem tirou lavou homem se rapaz é crente em se o cara abrir a casa dele vai tá limpo vicia então senhora está aqui ó a o eixo traseiro tá em serviço certo ó e aí foi feito que tirou o motor e o câmbio fora certo tirou o motor e o câmbio fora então também foi tirado ó ó o e aí não foi tirado olha o serviço BDA de composto público e olha só o show de bola e aí 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 e também foi protocolizado o motor está em um processo de protocolização de ver identificação certo porque porque como vocês viram a produção do vídeo é aquilo que eu faço para vocês só mandar um carro para cá a gente vai agarrar na orelha vamos descobrir coisas como essa aqui ó e aí você não pode achar que a gente fez um orçamento e depois que desmonta aumenta não é isso é porque ele aumentar de qualquer jeito entendeu olha aí não é melhor nós descobrir isso a gente vai ter um problema pois então agora vocês estão olhando aqui ó o motor aqui ó montado e aí ele vai ser devidamente lavado ele vai ser devidamente protocolizado vamos pintar ele vamos reparar o motor selos novos jogo de junta tudo vamos botar um parafuso tá faltando aqui certo como eu expliquei o de baixo tinha né então porque você tirou de baixo né então para comprar um novo colocar em cima entendeu nada bom então entendi agora então tá mancebo tá disso vamos daquele talento do motor e esse motor com certeza e ele já confirmou isso ele foi feito algum tipo de meia sola recentemente tá vendo ó então a gente vai só da outra meia sola nele aqui por causa do vazamento do que deu no selo aí a gente abriu o motor descobriu o parafuso do eixo compensador de massa sem o parafuso oco que faz a conexão da lubrificação show de bola então é isso aí como eu falei para vocês essa 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 é o rapaziada da cara aqui excelente caminhonete homem o cara ali amigo vai fazer dois vídeos em e já já estão já estão garrado e garraram na orelha aqui aí garraram na orelha de F1000 por isso que vocês estão não estão vendo o serviço desde o começo a o antes e depois Boris Boris falou que não suja aqui mas suja não ele me disse disse Boris Boris falou que aqui não tem nada que se suja você duvida mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora viu ele falando agora já está protocolizado show de bola uma arma secreta da revisão da águia olha aí e guardal e aqui senhor e senhores como vocês estão vendo amantecedores caiaba lubrificante e pessoal peças de freio mg freios e pinças de freio são excelente reparo da pinça sapata o que você puder comprar pessoal caminhonete mg freio você compra você vai fazer um grande negócio show de bola então olha aqui ó a gente vai botar o câmbio no lugar o tanto não foi tirado rapaz deram agarrada daquelas de cinema esses meninos esses meninos me mata de alegria show de bola então é isso gostou aí eu vi da f1000 clássica estamos agarrados na orelha e eu vou gravar mais um um etapa ali do vídeo da dakar que aí é essa tomada vai ser para o vídeo dela obviamente eu vou trocar o boné bom então daqui a pouco eu tô usando o boné definido atacar da da carne civil enfim sabe que cada boné é a nossa nossa linguagem pessoal né o boné é da marca que a gente tá trabalhando então vamos lá agora lá o boné da da mitsubishi aqui e aí a gente vai adiu-di 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 E aí o larvalho é oi 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 você tá de volta aqui crente fazendo o que que você tava fazendo no jarro de fome uma mulher né crente fazendo um negócio aí não a placa aí tá dando certo aí ó o crente e volta aqui das redes ele virou consultor, ainda solas aqui é só ele virou ele virou aí deu saudade aí deu... aí deu saudade de fazer só để que soldar aqui ó essa URL né aqui ó. O que que você tá fazendo aí, crente? Estão fazendo uma faca no hotboard. Olha aqui, senhoras e senhores, a capacitação do crente tá aqui ó. Pequeno samurai agarrado na orelha da FMV. Beleza, pequeno samurai? Eu ouvi sua voz até agora, meu filho, porque eu voltei. Fala alguma coisa, meu filho. O pessoal fala bem assim. Ah, o radiador? Mas só tem que ver se... O pessoal falou assim ó, parece que todo mundo não gosta da brincadeira, só o Barbinha. Aham. Olha lá, senhoras e senhores. F1000 tá agarrado na orelha. Olha o tanque dela ali, vamos lá. Faz da revisão. Estamos agarrados aqui. O motor vamos agarrar agora. Olha lá, o tanque lavado. Certo. Vamos montar ele agora ali, pessoal. Dando aquele talento ali ó. Show de bola? Olha só como que a F1000 está ficando. Olha isso aí. Suspensão. Famoso eixo tuibim. Nota 10, né senhoras e senhores? Nota 10. Olha lá. Câmbio revombido. Aqui a traseira montada. Olha aí a... O cardan também montado. Graxa azul. Graxa azul. Se não for graxa azul eu também não quero. Amortecedores traseiros caiaba. Tanque no lugar. Olha o tanque dela aí. Já é o tanque de plástico. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Olha isso. Eixo traseiro aqui. Higienização total. Nota 10, né? Então, senhoras e senhores, aqui é a parte de baixo. Está caminhando a passos largos e está quase pronta já. A parte de baixo dela aqui. E aí nós vamos agarrar na orelha agora de motor e câmbio dela. Para a gente terminar o serviço. Show de bola? A gente não pegou desde... Já explicando novamente, a gente não pegou desde o comecinho porque essa caminhonete começou o serviço quando eu estava em viagem. No curso. Da Autotec câmbio automático, senhoras e senhores. Autotec câmbio automático. Lá na CDC da Autotec, quem lembra da Dodge Ram? Branca Pérola que veio aqui. E eu contei a história dela que ficou... Fechou no câmbio 4, 5 vezes e não ficou bom. Enquanto aquele cliente estava ontem contando a minha história. Enquanto ele não levou lá na Autotec vai estar grande para arrumar. Não resolveu. Eu fui lá que fiz o curso. Então, ótimo. Se você quer fazer um curso de câmbio automático, é na Autotec de Vaz da Grande. E, cara, sensacional. Quer uma palhinha do que é o curso? Clica nesse vídeo aqui, ó. Eu falo do curso, a gente mostra como é a dinâmica e tudo. Estruturado. O professor, o César, qualificadíssimo. E acima de tudo, o que é o mais importante, ele fala tanto da parte profissional quanto da parte espiritual. Eu falo de Jesus Cristo. Eu falo de Jesus Cristo e isso é inegociável. Amém? Sensacional. Sensacional. O motor recebendo o tratamento de pele para a revitalização. Primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Os dois parafusos agora estão no lugar, certo? E esse parafuso, vai lá. E esse parafuso oco aqui, ó. Ele precisa de rola de alumínio, viu, senhores e senhores? Ele funciona com rola de alumínio. Então vai uma rola de alumínio em cima, embaixo e o parafuso oco no meio. Aqui e aqui, ó. Então coloca só o parafuso, senão vaza. Sempre assim, ó. Onde tem fluxo de óleo, um parafuso oco e duas roelas de vedação. Geralmente em cima e embaixo do cano, ó. Aí, agora. Montado. Estamos tirando todas essas ducas velhas. Olha aqui. Para ter uma ideia do protocolo águia. Olha esse aqui. Essa flange aqui já foi colada, ó. Pintou, colou. Retetor novo, original. Certo? Vamos dar uma mão de tinta nele. Selos removidos. Ó, tem esse ferrugem. Foi lavado, foi lavado. Mas sempre tem aquele no cantinho, tá vendo? Aí, por isso que quando você coloca aditivo, sai essa sujeira no aditivo. Olha a limpeza que está sendo feita aqui, ó. Raspa a junta velha. E ó, lixa tudo. Tudo lixado. Ó, as juntas antigas aqui. Limpou. Aqui da parte de onde vai os cabeçotes. sai disso. Bomba de, bomba injetora. Bomba injetora chegou do, 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 bombista ali. Bomba injetora. Recebeu aquela mão de tinta. E de injetores também. Sensacional, né? Então, tá aqui, o motor tá, aqui, aqui não tá pronto ainda, tá? Aqui na face aqui de cima Não tá pronto aí, tá tudo ok Show de bola Tô mostrando pra vocês A fase de limpeza A fase de limpeza Do motor E claro, aquele parafuso faltante aí Agora tá aqui Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra, nota 10 Vamos falar a verdade, hein, senhoras e senhores Um motor protocolizado fica bonito, hein? E esse motor aqui, ó No F1000 ainda faltam os cabeçotes, hein? Olha só como que tá ficando Olha isso Bom, minha injetora revisada MWM Made em Brasil Olha aí Sensacional, senhoras e senhores O cliente pediu, a gente falou com ele Pinta de qual cor? Falou preto Pinta de preta Então a gente fez aí Pintou de preto, ó Olha lá Sensacional, né? Então, dessa maneira aqui Vocês viram, tiramos fora Vocês acompanharam toda a desmontagem Vocês viram como é que tava vazando Os vazamentos E agora tá aí, ó E o cara quando abençoado é outro nível, né? A gente falou pro pessoal da retífica, né? Por causa do parafuso E eles falam O parafuso oco aqui do eixo do Do compensador de massa E aí eles falam Como é que esse motor não fundiu Sem esse parafuso Olha quando o cara é abençoado É outro nível, né? Sensacional, senhores Revista Top Gun O que é o cara é abençoado? O que é o cara é abençoado? O motor MWM, senhor e senhores Vocês conhecem esse sistema de comando de válvulas aqui, ó Nos varão aqui, ó Esse comando de válvulas é aqui embaixo, ó Ele tá aqui embaixo Aqui tem as engrenagens do ponto E o comando abre e fecha aqui, ó E o comando abre e fecha aqui, ó Os varão Aí a gente coloca aqui É quatro cabeçotes Essas peças que estavam sendo Linfas aqui, ó Os quatro cabeçotes, certo? E aí o varão sobe por aqui E faz o trabalho do comando de válvulas Abrir e fechar, ó Olha lá Aqui, ó Ele pega bem aqui Os dois varão pegam aqui, ó Tá vendo? E aí abre as válvulas aqui e fecha Pega aqui, ó O comando de válvulas tem aqueles camis, né? E aí cada sobe e desce Sobe e desce Cada subida abre e fecha Abre e fecha aqui, ó Tá vendo? Então é Desse jeito aí, César Olha como é que tá ficando o motorzão aí, ó Eita, nóis, hein? Formidável, né? Formidável É a revitalização do motor aqui, certo? Uma revitalização Como vocês estão vendo Não está sendo feito o motor Tirou o cabeçote, é verdade Pra trocar aquelas juntas que estavam com vazamento E fazer essa Estalento, os selos Sensacional Muito bem, senhoras e senhores Temos aqui o manual do cabeçote Temos que fazer a montagem com o manual Hoje em dia não tem mais como você guardar tanta informação na cabeça E afinal de contas É na cabeça que você esquece as coisas, certo? Muito bem Tá aqui o manual MWM 7229 Aqui os parafusos Uma visão explodida Os torques Certo? Os torques do motor E tá aqui o motor já Recebendo Todo o jogo de junta MWM Original Tá aqui O coletor Pronto pra voltar pro veículo Olha só Está aí, meus senhores Os parafusos Ontem Esses parafusos passaram Estavam até sujos Tudo melado de óleo Olha como é que volta aqui Jogo de arruelas Novo Sensacional, né? Uma bolita Aqui, ó Viciar fica brincando de bolita Aí, ó Tá vendo? Então olha isso A bomba Já mostrei As juntas do cabeçote no lugar Então é dessa maneira aqui, ó Voltou E agora vamos botar os cabeçotes no lugar E pra isso A gente tá com o manual ali Que eu mostrei pra vocês E aqui Vocês viram os selos Que foram trocados Olha o tanto de selos que trocou Olha o tanto Olha aí Por fora Tá bonitinho, né? Por fora Assim, ó Tá bonitinho Ó por dentro Ó a erosão do ferrugem Ó aqui Até esse ponto Bem aqui, ó Na ponta da minha unha Aqui, ó Aqui é Aí, ó Esse buraco aí Esse é a erosão Aí é um furo Em poucos dias Ia furar bem aqui, ó Bem aqui Ia furar Os cabeçotes aqui Com os selos novos Aí vamos pintar E voltar Pro motor Sensacional, né senhor? Sensacional Como não podia deixar de ser MG freios Na sapata Olha lá MG 590 A F1000 Que eu me lembro Ainda a gente Fazia aquela troca De lona, né? Cortava o arrebite É... Arrebitava novamente Colava, enfim Mas esse tipo De serviço, senhoras e senhores O patinho Empena Entorta Trinca Quebra-solda Enfim Você faz isso aqui, ó Fica um serviço Agrega valor ao serviço Você tá vendo a diferença? Olha lá Olha lá Nota 10, né? Olha aí, seus senhores F1000 Revitalizada Olha aqui Parte traseira aqui Então está pronta agora Vamos botar os pneus atrás aqui Colocar a campana nova Campana nova E premar Carbão Campana nova A outra campana nova Olha lá, ó Campana nova Duas campanas novas Vamos colocar aqui Colocar os pneus A frente também Já tá pronta A frente também Eu posso Faltava só chegar Essa peça aqui Esse braço chegou O braço antigo Não tava dando aperto aqui, ó Tava subindo Isso aqui, ó Subindo E tava cheio de arruela Um relão na grossa Aqui embaixo Agora tá só o relantravo aqui E o braço, ó Tá vendo? Agora apertou 100% Então a parte de baixo aqui Tá pronta O motor também Tá agarrado na orinha já Já estamos agarrados Na orinha do motor, ó Olha lá Motor também já tá na fase final E já vamos voltar com ele pro lugar Já Sensacional, né, seus senhores Sensacional Olha aí o motor da F1000, seus senhores Agora estamos fazendo a regulagem de válvulas Certo? Estamos fazendo a regulagem de válvulas aqui agora Olha aí Olha a estampa de válvulas aqui Como é que tá prontinho aqui, ó Show de bola, né Olha aí Sensacional E aqui, seus senhores Tá F1000, ó F1000 Olha ela aí Olha só Estamos colocando esse radiador novo aqui Que o nosso inscrito pediu Que é o radiador menor aqui Ele falou, mandou uma dispa A gente vai colocar Agora tem que adaptar ele aqui, né Vamos colocar aqui O radiador O motor tá pronto Olha aí Como eu falo pra vocês O cofre do motor Verde identificado Essa caminhonete Como vocês sabem Iniciaram o serviço dela Eu tava viajando Então já lavaram aqui Vocês não viram como é que tava antes Mas vocês já fazem ideia Ah, estamos fazendo a troca dos coxinhos de cabine Sim Olha os coxinhos velhos aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha lá Tudo estourado, ó Deixa aí Então o pessoal tá fazendo troca de coxinho de cabine Revisão completa, seus senhores Protocolizada, né Nota 10, hein Então tá aí F1000 Seguindo com o serviço dela Vai ser um vídeo de sabadão também Tem que ser um vídeo de sabadão Um carro desse, né Caminhonete dessa Eu tenho que parar de falar carro Tem que falar caminhonete, né Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como vocês viram o encaixe dele. Olha aí. Câmbio no lugar. Está caminhando o serviço, senhoras e senhores. Olha aqui, beleza. O câmbio também foi feito um serviço de manutenção nele. Tinha vazamento, aí tirou o vazamento do câmbio. Suspensão que vocês já viram. Coxinhos de cabine novos. Olha lá. Sensacional. Olha o coxinho de cabine novo. Então é isso aí. O pessoal pediu essas caminhões clássicas. Lendas brasileiras. Picapes brasileiras são lendas. Está aí. Uma verdadeira, legítima lenda. Hã? O Renegade é lenda? Não. Meu Deus. Essa nossa pegação de pé no Renegade é por causa do Geraldo. Geraldo. Muito bem, muito bem. Motor lendário. Motor MWM montado, senhoras e senhores. 90% encaixado. Olha lá. Show de bola. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha só que beleza de serviço aqui, senhoras e senhores. Reta final da instalação do motor da F1000. Netão, você não vai falar novamente que o motor tem três instalações. Netão, não fala. Eu já sei. O motor tem instalação hidráulica, elétrica e mecânica. Eu já sei, Netão. Tá bom. Então não vou falar. Certo? Que a hidráulica é o abastecimento dos fluidos vitais para o seu funcionamento. A elétrica é toda a parte elétrica de fios que nesse do motor. E a mecânica é a ancoragem do motor no chassi. E começa pela mecânica, depois elétrica, por fim a hidráulica. E aí temos a partida inaugural ou reinaugural. Beleza? Então tá aqui, ó. Show de bola, né? Não tem mais jeito, né, senhoras e daico também é meio de China. É aquilo que tá acontecendo nas auto-peças. Se manter a qualidade, tranquilo. Mantendo a qualidade, beleza. O brabo é que o cara passa pra China e depois perde a qualidade. Porque daico de correia... Ô, daico, tem duas vagas de patrocínio aqui, tá? Da correia daico, eu nunca tive correia daico. Nunca tive. Eu nunca vi nem arrebentado, eu acho. Deixa eu pensar aqui. Agora, todas as outras marcas de correia, já vi arrebentado. Correia dentada, eu tô falando agora no caso, né? E correia externa também. Da daico, não me lembra aqui agora. Mas nunca tive problema, certo? Espero que não tenha a qualidade. O que importa é o compromisso da marca com a qualidade. E não... O... Onde é feito. Tranquilo? É verdade. Aí, senhoras e senhores, vamos fazer aqui a sangria do sistema de freio Nef Milit. Olha o cara dando lugar. Cruzetas novas. Câmbio também já tá instalado agora. Vaz de baixo aqui do serviço. Sensacional, né? Tá todo mundo... Tá todo mundo agarrado na orinha de algum serviço aqui. Quem será que tá bombando o freio lá em cima, hein? Quem será que tá bombando o freio aqui em cima, hein? Quem será? Vamos ver, vamos ver. Aneude! 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 O óleo desse motor aqui é o 1540, senhoras e senhores. E estava em falta o Repsol e a gente colocou óleo bardal. Isso mesmo. Qualidade total. Então, estamos sem... Como a gente usa aqui? Repsol e bardal. Quando não tem um, tem outro. Beleza? Olha a firme zona aí, garrada na orelha. Senhoras e senhores, é chegado o grande momento. A partida reinaugural no MWM 229. É a primeira partida oficial. E até o que é a primeira partida oficial? Antes de funcionar oficialmente, você tem que fazer sangrias, conferências, bombar o filtro, alimentar a linha de combustível, dar carga na bateria. Nesse caso aqui, vamos colocar uma nova já, que a dele já arriou. Então, tem várias coisas que você tem que fazer antes da partida de um motor. Entendeu? Você confere a hélice. Confere tudo. Você confere no caso que é uma revisão. Estou dizendo assim, se fosse um outro motor que esteja parado. Você faz várias conferências antes de meter o dedão lá e da partida. Certo? Está aqui ó. Vamos fazer a partida agora. Cadê? Eita. Vamos ver. Vamos. Pera lá. Vamos até. Se prepare aí. Vai lá. Três, dois, um. Oh, 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 oh. Oh. A primeira partida após a sangria. Não, olha, escutem essa melodia. Não, olha, escutem essa melodia. Vale, vale. Tchau, tchau. Não, olha. Aplausos Sensacional, sensacional Que torrada, né, que torrada Netão, vi uma fumacinha, Netão Calma, serviço não está pronto ainda Certo? Aqui, ó A bateria nova chegou já aqui Elear, certo? Vamos colocar a bateria nova, elear Vamos colocar E agora vai para a casa de radiador Para fazer uma adaptação na tubulação aqui do radiador Aqui, desse radiador para esse motor, certo? Esse radiador aqui é Ele que mandou a gente colocar Aí agora fugiu da nossa alçada Tem tubulação pra fazer, tudo A gente vai deixar tudo pronto aqui Vamos levar na nossa cadeira de radiador pra gente E vamos fazer lá Esse serviço de adaptação aqui Beleza? Nota 10 Sensacional, não é mesmo? Sensacional Este é o serviço Top Gun Eu não sei se eu comentei com vocês ainda Mas essa caminhonete, ela é a gasolina Que colocaram o motor MWM Originalmente era aquele motor 6 cilindros canadense Certo? Botaram o MWM229 Aí, o nosso inscrito Mandou um radiador da F1000 A diesel Que já estava aqui, quem lembra que ele já estava aqui? Tem take delas aparecendo funcionando O radiador tá ruim Entendeu? Ele mandou o Combon, a gente já tava no lugar Tem que tirar o radiador de volta Mandar o pessoal do radiador E aí, fazer uma tubulação nova O pessoal da cadeira de radiador fez essa tubulação aqui Porque a boca do radiador É mais grossa que a boca Da derivação aqui, ó E colocamos A tampa do radiador Vamos dizer assim, a tampa aqui no meio agora E vamos desenvolver o reservatório ainda Então a gente tá em testes aqui Fazendo essa adaptação do radiador E do sistema de arrefecimento aqui Porque já é uma adaptação do motor Aí ele pediu pra trocar o radiador Colocar o a diesel E aí temos que fazer toda essa adequação agora Pra botar pra funcionar o radiador novo aqui Beleza, senhoras e senhores? Então vocês já viram esse motor funcionando A gente tá aqui, ó Olha lá Tudo certinho Agora tudo pronto Pronto não, né? É esses percalços Que existem Que é normal, né? O carro adaptado Você vai mexendo Acontece isso Não tem problema O radiador como ele mandou pra gente A gente julgou que estivesse bom A gente foi colocando no lugar Quando colocou no lugar Vazamento Espontâneo Na parte de baixo Mandamos pro mesmo pessoal Que tá fazendo essa tubulação Pra gente aqui E eles vão lá Condenar o radiador Ou arrumar Das duas uma Beleza? Então tá Essa semana É pra sair a F1000 Zona aqui Como vocês viram Já fizemos alguns testes De rodagem na camionete Mas a gente está com Tentando Melhorar o projeto Do arrefecimento aqui Para o nosso escrito Certo? Então a camionete tá pronta Bateria nova Reliar Olha que beleza Bateria nova Tudo pronto aqui, ó Tudo pronto Nessa parte A gente vai ver A tubulação Já saiu pra testar O Messias já foi Já voltou Resolveu lá na Messias Tá ok agora Aí estamos fazendo O acabamento Acerta o nível Olha embaixo A conferência da conferência A reconferência Do protocolo agro Que vocês já conhecem Certo? Então tá aqui A F1000 Zona E o término dela O 100% Vai ficar pro próximo Sabadão Beleza? No próximo Sabadão A gente vai terminar 100% A F1000 Ali Então tudo indica Que o vídeo Próximo sábado Será Da Pajero Dakar Que está faltando Só O A junta A junta Do tampo de válvulas Original chegar Como eu já falei Pra vocês Essas juntas Tem que ser originais E não tem outro jeito De ser Tem que ser original Beleza? Tô dando só essa palhinha Aqui pra vocês Verem como é que Tá ficando A caminhonete Após a BDAT Ficação Certo? Então sábado que vem Vídeo completo Dessa Pajero Dakar Aqui E esse que vocês acabaram De assistir Foi o da F1000 Gostou? Ficou bom? Então sábado que vem A gente encerra o da F1000 Beleza? Vamos agora Correr pro abraço Que nós vamos começar As perguntas da semana Pergunte ao Mecânico Netão E o embaixador do Mato Grosso Chou Luiz Para nós Para nós Para nós Para nossa alegria Grande momento Mais um vídeo de sabadão Mais um vídeo de sabadão O embaixador do Mato Grosso Chou Luiz Aqui comigo Pra dar suporte técnico E vocês aqui Participando De mais um vídeo de sabadão Estamos gravando Pela manhã Porque a tarde Graças a Deus Tá dando uma correria santa De entrega de veículos E término Não tá dando tempo E eu preciso Se eu gravar agora De manhã Não tem problema algum O importante é ter o vídeo de sabadão Pode ser de noite Mas tem que ter Certo? Vamos agarrar na orinha logo Já vamos partir pro abraço Primeiro O vídeo de sabadão É o vídeo dos inscritos Por isso Que é uma prerrogativa Ter vídeo de inscritos Como vocês viram O vídeo da F1000 Que máquina Que máquina Não tá pronta ainda Estamos no desafio Do radiador O radiador que veio nela Era outro O nosso inscrito Pediu pra colocar um E F1000 Meio usar a diesel E Estamos definindo Os rumos Que seguiremos Portanto O término De 100% Será no próximo Sabadão No vídeo Que tudo indica Será da Pagero Da cara E até porque Você falou Tudo indica Porque Junto Do tamanho De válvula O original Não chegou ainda Eu já disse Que tem que ser original Não chegou ainda Já chegou Todas as peças Inclusive Comprei duas Uma 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 Que eu comprei Aqui Não tá aqui Mais Vou mostrar no vídeo Dela Comprei duas Uma pra essa aqui E uma pra do W987 Você vem trocar aqui Vem do W987 Já comprei O tensionador da correia Da corrente de comando É O japonês Já comprei pra essa aqui Já comprei pra sua Tá bom Então se eu tenho Nosso serviço aqui Você vem aqui A agenda Você vem aqui Pra regular a válvula E trocar o Esse tensionador Se for preciso Tirar o tango de novo E ver se sujou de novo O tango que você falou lá Tá bom Agora Como a gente falei Pra você Esse dia Nós queremos ir Eu tenho um sonho De dois países Que queriam conhecer Japão e Israel Né não É isso aí E quem tá lá Quem tá lá no Japão Quem tá lá em Tóquio Lá passeando Mário Pairro do Evo Ah sensacional Mandou Vocês viram na Comunidade lá Eu já comentei aqui Que eu sou admirador Desse Subaru Empresa STI Já comentei Não já Se não comentei Tô comentando agora Só é um carro Que eu admiro Gosto demais É ele E o Nissan Skyline Viu Viu James White O Nissan Skyline Aquele do Brian E o do E o Subaru Empresa Dois carros japonês Que eu vou comprar Antes de ficar velho Vou comprar Tô me dando E aí vocês viravam Comunidade lá Ele mandou a foto Daquele Daquele Celestemente azul Porque o azul É a cor padrão É a cor mitológica Do Subaru Empresa E aí ele mandou um vídeo Lá caminhando Pelas ruas do Japão Claro que vocês vão assistir Agora junto comigo Assiste aí Tóquio Japão Centro de Tóquio 9 e 16 da manhã Dá uma olhada aqui Gente Olha só O trânsito O trânsito Trânsito Na avenida Principal de Tóquio Ó Ó Um frio danado Frio 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 Ó Ó Ó Ó Ó Muita gente Andando a pé Aqui o transporte público Deve ser bom Metrô Metrô em cada esquina Ó Ó Os prédios Ó Os prédios Que tem aqui Ó Ó Ó Ó Tudo grande Grande Transporte público Aqui Bicicleta Hahahaha A aurinha Tá com frio Hahahaha Ó Ó Os calhinho Tóquio Ó Ó Ó Ui Que frio Olha As nave As nave Ó Toyota 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 Puto Toyota Mais outro Toyota Mais outro Toyota Ó Ó Toyota Toyota Show de bola Show de bola Show de bola E vai Se é os senhores A partir do dia 8 De novembro Teremos lives temáticas Cristãs Lá na Uma comunidade Também Tem lá uma pergunta Qual tema você quer Tem lá Várias pessoas Os temas mais votados Claro que as pessoas não vão usar O mesmo O mesmo As mesmas palavras Elas vão dizer a mesma coisa De forma diferente Um pediu sobre perdão O outro pediu sobre reconciliação Pra mim é quase que a mesma coisa Entre pessoas Outro comentário pediu sobre obediência Outro pediu sobre procedimento cristão Um pediu sobre Que é a mesma coisa Um pediu sobre apocalipse Outro pediu sobre os sinais da volta de Jesus Outro Sinais do fim dos tempos Que é o mesmo tema Eu vou selecionar os temas E vou falar Sobre esses temas Nessas 6 lives Com convidados Vai começar já na próxima Na próxima terça ou quarta-feira Eu vou ver certinho As lives com os convidados Serão na quarta-feira A próxima Que é dia 31 Que vai ser eu Vamos começar já Vai ser na terça mesmo Aí as lives na semana De novembro Novembro e dezembro Live na quarta-feira E os vídeos do canal Serão segunda Sexta Segunda ou sexta e sábado Segunda ou sexta e sábado Na quarta-feira A live Beleza? Vai lá e participe Fala que tema que você quer Então nada a ver Então canal de mecânica Você tem que falar de religião Eu não vou falar de religião Eu vou falar de Jesus Cristo Não é não pai? É isso aí E quem não quer assistir Não assista Só isso gente Só isso Só não assistir Não vai cair só os olhos Não assistir Não acho que vai Só vai pro inferno Se não assistir Mas assista Então faz uma forcinha Assista 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 Venha com Venha todo Se desarme Se desarme Não fica com essa Esse preconceito religioso Entendeu? Não fica com essa coisa De achar que é papo de aquele Não Eu sei Tem Tem As turmas aí Que queima o filme Eu sei disso Mas não Você vai ver Homens sérios Homens de Deus sérios Falando da palavra de Deus Pra você Não perca Não perca Beleza? Agora Vamos começar As perguntas da semana E a gente vai Agarrar na orelha Porque eu quero fazer um pouco Já agarrado na orelha Show de bola Buzzer Tenho a SW4 2006 3.0 E todos estão de vida aberta Sinto Sinto Cheiro forte De fumaça O que devo fazer Desde já agradeço Feixe a janela Alessandro Boa tarde então Desculpa minha ignorância Tem um raiol Que vai servir 1515 Será que a minha tem GR E com quantos quilômetros Deve fazer a descarbonização Ela está com 153 mil quilômetros Obrigado Alessandro Eu não sei se Você é dono dela Desde zero Mas Com a descarbonização Você tem que fazer A cada 80 100 mil quilômetros Certo A gente já pegou Camionete com 80 mil Aqui bem carbonizada Mas muito carbonizada Portanto Entre 80 e 100 mil E sim A sua camionete tem Toda camionete Toda Toyota De 2005 em diante Tem GR E tem que fazer Descarbonização Todas 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 2005 em diante Motor eletrônico E 2012 em diante Praticamente todas as camionetes Também E aí todas se transformaram em eletrônica Foi RaiLuke 2005 Triton 2007 Ranger S10 Ranger S10 E Nissan E Maroc Foi lançada Em 2012 em diante 11 e 12 em diante Beleza Então Tem que fazer sim Tranquilo Canal do Baluco Bom dia Netão Essa pergunta Vai para o próximo vídeo De sabadão De maneira geral Quais as vantagens De vantagem De qualquer camionete Versão Flex Em comparação Com a sua mesma versão Diesel Belíssima pergunta Na linha Toyota Na linha Toyota Todas as vezes A camionete a diesel No Brasil A diesel É muito mais completa Você não tem RaiLuke SRX Flex Você não tem Você tem até SRV Mas não tem SRX Flex SW4 Também não Você tem SR Quando você vai pegar Uma SRV Já é V6 A gasolina Aí por exemplo O James White Tem uma 2001 Que aí é Câmbio automático Teto solar Tem tudo Que tem Para fazer Então quando For gasolina V6 O motor Tem que ter A alta cavalaria Aí a camionete Vai ser muito mais completa Certo Na linha Toyota A minha Eu tive uma Hilux Flex SRV 2014 15 E aí camionetar Sem Tive que vender O que eu falei Para vocês A crise dos caminhões Chegou Te vender meus carros Não tem problema nenhum Gente A gente trabalha Compra de novo Olha lá Como não comprei Está vendo Você compra de novo É só trabalhar Né não pai Corria pai Corria pai Você compra de novo Beleza Na S10 Na S10 Também Eu Se eu não me engano Aquela Midnight Só existe diesel Não tem flex Completação Na Ranger Mesma coisa Uma camionete flex Da Ranger Era só De entrada Qual que o outro Que tinha flex Eu me lembro Que era Ranger S10 E Hilux Só São essas três Então Basicamente É canal do maluco Mas é o Leonardo Leonardo Basicamente É Geralmente A diesel É mais completa As melhores versões As versões top de linha No Brasil Vamos falar de carro Brasil Na Turquia Tem uma caminhada Não interessa Vamos falar do Brasil No Brasil Geralmente É a melhor As a diesel São bem melhores No Brasil Quando você partir Para uma A Trailblazer Mesmo Se eu não me engano Só tem V6 Ela não tem flex Quatro cilindros Só V6 Camioneta Quando for Muito mais completa Tem que ser motorzão Aí parte para o V6 Não usa gasolina Tem algum motor V6 flex Tem Da Pagero A Pagero Tem Triton flex Triton Lembrei agora Tem Triton flex Fizemos um vídeo Fizemos serviço De em duas Aqui já Tem até no canal Um vídeo De uma branca Também É caminete Tudo de entrada Geralmente Não é traçada Então ela lançou As traçadas A S10 também E nessas outras Caminete Geralmente É tudo 4x2 Então tá vendo Então é sempre A caminete Mais de entrada Agora na equivalência Uma diesel SR E uma Hilux Ou melhor Vamos falar de Hilux Na equivalência SRV flex E diesel flex É a mesma caminete É a mesma Isso Inclusive a flex dura Mais A suspensão Freio Câmbio Dura Muito mais A caminete Tirando o motor O resto É idêntica Em tudo Eu falo Por isso Eu já tive Um Todo dia Com o Hilux Aqui Beleza Danilo Gustavo Ele fez um comentário Bem longo A respeito Do comentário Do Antônio Ferreira Que eu respondi Esse passado Falando Que a pessoa É pobre Se quiser E acho Que vocês Não estão entendendo Que eu estou falando Da próxima live Gente É pobre Se quiser No mental No espírito No espírito Como eu falei Para vocês Aqui eu tenho Muitos clientes Milionários Que vivem Na base Da miséria Na base Da miséria Certo Ele não faz Nada Que você Mãe na caminhonete Ele vai no empurrão E acho Tudo muito normal Porque dá certo Vai embora Aquela coisa Ele gasta Muito mais De guincho De socorro De peça Ele coloca Uma peça barata E faz um serviço Por ano 4, 5 vezes Que era Para fazer Com a peça Uma vez só Mas na cabeça Dele Ele economizou E tem dinheiro Certo Então Eu estava contando Sobre isso Sobre a miséria O miséria O cabinha O miséria A pessoa econômica Precavida É uma coisa Claro Que é uma linha Tênue Que separa O econômico Precavido Do miserinha Mas existem Pobres miseráveis E existem Ricos miseráveis Da mesma maneira Que existe Rico Rico E pobre Rico De mente Quando Jesus Cristo Falou que O rico Não ajudará O reino do céu Você está Falando de dinheiro Não Está falando de espírito Falando de soberba Falando de De botar a fé Nas coisas do mundo Então a gente vai falar Eu vou falar Sobre esse tema Com mais Propriedade Na próxima Dessa feira Que eu vou abrir As lives Cristãs Beleza Edivaldo De motor Também Manda checar tudo Mas geralmente Coxinha De motor tragado É acompanhado De vibração Tranco e vibração Terceiro Dependendo Se for um pouquinho É normal É normal Também Sw4 Tem um tuc Toda Sw4 Tem um tuc Na tua Debaixo Toda Não Sw4 Vai reto Da carro Toda Fez Sub São automáticos Tem um tuc Quando você dá uma ré Engata Sempre tem Quem não fala Que não tem É porque Quer vender Aquele menete Mas sempre É um tuc Beleza Faguinho Netão Serviço Por excelência Parabéns Um conhecido meu Falou que não se troca Óleo de câmbio Nenhum E vem seu vídeo Pra ele Ele ficou chocado Aí são as pessoas Olha o que que o Boris Burns faz Olha o que que o Boris Burns faz Sabe o que ele descobriu Do Boris Burns Que ele também Não manda trocar Olo da direção Ele fala Pra não trocar Olo da direção Vocês acreditam nisso? Não acredita? Desculpa o que ele falando Afinal O fluido da direção hidráulica Deve ser Trocado de tempos em tempos Não sei O fluido dura Eternamente Meu Deus Aí Tem base Um homem desse? Quantos olhos de direção Vocês já viram Tirando aqui Podre da direção Quantos vocês já viram? E é o tipo de pessoa Que forma essa legião De pessoas Que não cuidam do carro Até quer cuidar Mas como o mentor dele O mentor automotivo dele É o Boris Burns Ele vai E fala Esse Boris Burns Será que ele tá doente? Ele tá parecendo Uma caveira maquiada, né? Eu fui ver o filho dele Que o YouTube tá mandando E fala aqui Que o celular Ficou ouvindo a gente, né? Ele tá parecendo Uma caveira maquiada, rapaz Coitado Não sei o que tá acontecendo Mas enfim O que eu digo é o seguinte Gente Veja a oficina Do pessoal Que tem compromisso Com a validade Compromisso Que tem um nome a zelar Certo? Pô Tá aí, ó Garagem 85 Do meu amigo Camilo 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 Júnior O pai e filho Trabalha na garagem 85 Agora eu acertei Garage 85 Não sou meus amigos Não sou meus amigos não Não sou meus amigos da gente Eu conheço ele da internet E também devem conhecer Do YouTube Certo? A gente Ambos nós temos canal Ele trabalha lá em São Paulo É Guarulhos A oficina dele Especialista em Ronda E aí nós entramos em contato Pra solucionar aquele B.O. Do ex-traseiro Do HR-V Eu nem assim viu isso, Ronda Que pisava na bola, hein, Ronda Tá parecendo um chinês agora? E aí ele falou O comentário que ele fez Olha só Essa situação de peças Que são vendidas Já montadas Aqui também enfrentamos Exemplo Civic puxa grande Do ex-traseiro Simplesmente não é fornecida Troca-se o ex-completo É absurdo Mas é o que acontece Abraço Eu falei Verdade Valeu, meu amigo Pela força Um especialista em Ronda Aqui falando isso Aí você vai lá nos comentários Um monte de Zeba lá Já achou essa búte pra vender Nos Xinguiling Zeba não, né? Turma dos mal-vindos Já acharam pra vender Será que essa turma dos mal-vindos Consegue achar peça melhor Que O Camilo da Garagem 35 Peça de Ronda? Será que eles tem uma fonte Mais segura de peça de Ronda Que o Camilo da Garagem 35? Ah Você está vendo O que eu acabei de falar Sobre Cuidado Com fonte De formação primária Você tem que focar Na informação primária Que é canal de mecânica E não jornalista Jornalista Além de ser informação terciária Certo? De fontes terciárias É tudo vendida Maioria vendida Maioria Ou vocês acham Que essa benevolência Com carro elétrico chinês aí É porque é muito bom Todos os canais praticamente Eu e o James White Estavam falando sobre isso Mas é uma onipresença De elogio Para carro chinês elétrico Eu estou quase comprando um Pai Você fica aqui Pai Você vai pra casa Comprar um abacaxi Com carro de gasolina Vai pra casa do Toca Toca meu irmão O que você acha Pai Você fica ali Vai no centro Carro elétrico Ou o Chevette lá Que está no vivo Para vender Pai O que você prefere O Chevette Ou o Carro elétrico Não O Chevette estava elétrico Não Senhoras e senhores Agora uma pergunta Daquelas Que vocês Todo mundo repete Uma inventada Não é o João Marcelo É cultura É domínio público Ele falou assim No vídeo do Ronda Mas a legislação brasileira Obriga a montadora A poder ser peça de reposição Por 20 anos Ou estou enganado João Cara Está enganado Não só você Como muita gente Inclusive eu Essa sua pergunta Me fez pesquisar a lei Eu fiz pesquisar a lei Aí eu descobri Que existem Que existem Mitos Lendas urbanas Que falam de 5 De 8 E de 10 Anos Que a montadora Obrigada a fornecer peça De 20 eu não vi Não vi O que diz a lei Código de Defesa Consumidor Nos artigos 32 Do CDC Código de Defesa Consumidor Os fabricantes Importadores Deverão Asegurar A oferta de componente De peça de reposição Enquanto não cessar A fabricação Ou importação Do produto E ainda Cumprimenta O parágrafo único Do mesmo Do mesmo Dispositivo legal Que uma vez Cessado a produção E importação A oferta Deverá ser mantida Por período razoável De tempo Na forma da lei Vou repetir Essa anomalia Contraditória Em si mesmo Será mantida Por período razoável De tempo Na forma da lei O que que é o período Razoável De tempo Para você Pai Um período Determinado Assim Que vai longo No fim da vida Nem tão curtinho Como Mas para você Seria o que? 4, 5 anos 10 Quantos anos seria? Nessa fase aí De 4, 5 Na minha opinião 20 anos Na opinião sua E você aí Você que está ouvindo Essa resposta agora Você viu Marcelo Quantos anos? 20 anos você falou E vocês todos? Quantos anos você acha Que uma montadora Tem que manter a peça No mercado? Mesmo após Encerramento Da importação E fabricação Do veículo Por quanto tempo Tem que se manter A auto peça No mercado? A oferta de peça É muito vago Razoável Para qualquer um Não Para mim razoável É um ano Para mim razoável É o tempo da garantia 3 anos Para mim razoável É 10 anos Vocês estão entendendo? A gente não tem Na lei brasileira No CDC Não tem Uma norma Um tempo Determinado Existe essa Essa Período razoável Que não quer dizer nada Ou seja É uma lei Feita para Beneficiar montadores Tipo assim Não Razoável para mim É 10 anos Tem que estar escrito aqui 10 anos Ou 20 Ou 1 ano Ou 6 meses Não importa Mas tem que ter um tempo Determinado Se é lei Tem que ter uma determinação E não essa coisa Abstrata aqui É como o óleo sintético Óleo semissintético Aliás Não tem uma norma De quantos por cento De base sintética Tem que ter no óleo Semissintético Se o cara botar Uma gota de base sintética Já é semissintético Portanto Sei lá Eu estou falando De marca pé de rato Se você comprar Um óleo semissintético Da Repsol De uma marca De uma marca Renomada Vai ter uma base Coerente De sintética Entendeu Mas de qualquer maneira Essas coisas Tinha que ter Uma determinação Precisa Para ficar claro Para todo mundo E não é isso que vocês viram Tempo razoável Então não tem Na lei brasileira Nada que obrigue A montadora A manter a peça No mercado Não tem João Stegman E a RAV4 da Toyota Tem bucha de eixo Ou não Netão E os mitos Vão ficar impossíveis Agora A RAV4 não tem Bucha do eixo Ela tem Vários A suspensão traseira Dela É feita de tirante Facão e braço Oscilante E tem um braço curvo Lá Que segura a manga de eixo Que estoura aquelas buchas Por brincadeira Beleza Digamos que é o ponto fraco Da RAV4 O braço curvo Da suspensão traseira Não tem essa bucha Mas tem o braço curvo Também não troca a bucha Troca só o braço Completo Mas é um braço Desse tamanho assim Curvo assim Aparece uma foicinha Vamos dizer assim Desse tamanho Troca só o braço completo Também não troca a bucha Beleza? No caso da Honda É um eixo É Netão Você dá um jeito De puxar o saco Da Toyota Né Netão Mas é verdade Criatura MWM Supremacia Nada que um cano de ferro Um eletrodo de cromo Um furo passando a lateral Do cano E uma barra de ferro Não resolva Depois é só cortar A parte soldada Do parafuso E você já tem Uma ferramenta pronta Para outro serviço Parabéns 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 Você acaba de pagar Uns 4, 5 módulos De BMW Essa ferramenta Que você projetou aí Você vai ter que fazer Um milhão delas Para pagar O serviço Senhoras e senhores Aquilo que eu ensinei No vídeo Eu ensinei no vídeo Isso Você tem que ter Tem que ter Cautela Para mexer em carro Desse porte aí E hoje em dia Qualquer carro Qualquer carro de hoje Tem 3, 4 módulos Se você for dar um pingo De solda Não Só soltar a bateria Então faz você aí Eu não faço Eu não arrisco Meu lombo Mas nem Eu não arrisco o lombo Não dá para arriscar o lombo Ô BMW Eu sei que você falou da boa Mas você tem que ir além Não é só A solda Cara Se você for soldar aí Esses dias eu achei Um Protetor de bateria Para fazer solda Cara Aquilo que não protege nada Pelo amor de Deus Eu abri dentro assim Não tinha nada Lá dentro Que protegia Aquilo é ilusão Você fazer um pingo de solda Queima um módulo Qualquer coisa que queima Você dançou E depois Quem vai arrumar um carro desse Quem vai descobrir O que que queimou do carro Imagina o Por isso que eu falei Ou a gente tira de forma mecânica Com aquele saco ali O extrator Ou vamos com a suspensão inteira Completa E vamos Aí sim Fazer um pingo de solda Lá na bancada Mas aí a gente Já tinha O macete do profissional aqui E vocês viram Como é que ficou legal Ficou? O pingo ficou morto Ficou? Então Vai mexer o carro importado Não deixa fazer solda No seu carro Não deixa A não ser que o cara Assuma realmente A responsabilidade Para depois não virar Guerra Senhoras e senhores Tem um escrito nosso Da Espanha Ele mora na Inglaterra Tá com o carro na Espanha Um SW4 Uma Triton 2.5 De ser valvo 1515 A caminheta é semi nova É Volante do lado É mão inglesa A caminheta dele O volante é do lado direito E ele pegou Ele mora na Inglaterra Por isso que o carro É volante de lado direito E a mãe dele mora na Espanha Foi visitar a mãe dele Levou umas coisas Chegou lá Ele comprou um kit De rabicho E ele foi na outra elétrica Colocar para o cara instalar O cara colocou Ele era só para o gameplay Segundo ele Colocou para o telefone Na semana E foi ligando Chegou no negativo O cara não sabia onde colocar Mexeu, mexeu, mexeu E foi lá A caminheta não funciona mais Há quatro meses Vou repetir Depois dessa instalação de rabicho A caminheta não funciona mais Há quatro meses O cara dessa alta elétrica lá Deve chamar a polícia Para tirar o carro de lá Deu briga Devolvam para o canal A Mitsubishi Não conseguiram Pediram um módulo Para a caminheta Módulo que vai Pé da caixa de fusível Não era ele A Mitsubishi já mandou Tirar o carro de lá Que eles não vão arrumar E ele me ligou Pedindo umas dicas Eu peço umas dicas para ele Falei para ele Olha cara Primeira coisa que eu faria Eu desfaria Eu desfaria O serviço do carro Não, já foi feito Eu falei não Onde ele teve essa dificuldade Lá com o negativo Vai lá e olha lá O curso deve estar lá Ele foi lá conferir E por último Talvez O carro não lê mais O aparelho não entra mais Na caminheta Talvez eu falei para ele Cara Deve ser o módulo queimado Ou o mapa corrompido O mapa O mapa do veículo O mapa corrompido Eu falei Tira esse mapa aí E coloca um mapa novo Vai até o upgrade do mapa E vê se resolve Ele foi fazer Vamos ver se semana que vem Ele manda alguma informação Então Como eu tenho essas Eu conheço esses causos Da vida Eu conheço isso Eu sei da dificuldade De que se você queimar um curso De queimar um módulo Alguma coisa Ninguém Aça Não Não Mas aqui Você vai Do Neste Se engendar Não passe por isso Se poupe Mas se poupe Porque o cara vai procurar Sala para você gostar Se poupe Pense em quatro dimensões O segredo do sucesso É pensar em quatro dimensões Se queimar o módulo que a desse Dançou Todo mundo Chegou o momento De ativar O modo paranormal Do mecânico netão Oswaldo Matiz Bom dia Vejo que vocês sabem muito Estou sofrendo uma adaptação Direção hidráulica Bandeirantes Não consigo tirar da oficina Para poderem dar uma ideia Oswaldo Você tem que ser mais preciso Como é que eu vou saber Como é que você não consegue Tirar da oficina Que é a minha net O pneu que ficou caindo O pneu está mochando O parabéns escapou O farol não acende Não dá partida Eu não consigo Você tem que ser preciso Tudo bem O contexto aqui De direção hidráulica Eu fui amplo Você entender Que eu tenho que ser Paranormal Para entender Você tem que falar Neto Está acontecendo isso Isso aqui no outro Eu não faço ideia Mas eu diria para você Não sei Não sei Não sei se você não falou Qual o meu problema Da caminhonete Entendeu? E para finalizar O Pergunta de Mecânica Então de hoje Sargento Marcos Vinícius Eu acho que vale 400 fácil Por ser caminhonete Pelo motivo Que uma maçaneta Dessa aí Custar caro E ter tido Toda essa responsabilidade Além de ter funcionários Imposto E ter que emitir Dota fiscal 500 está bom Além do valor Do caminhonete Agora Se fosse o meu Voyage 150 eu daria Parabéns para o sargento Até a Nilce Batendo palmas Não é Nilce? Não é Parabéns Isso é uma visão Ampla da vida Tem tudo isso envolvido A responsabilidade Se eu quebro aquela fechadura Lá eu tenho que dar uma Novo original Está funcionando Todo o serviço Todo o material de consumo Matéria de limpeza Água Luz Dupla face Mão de obra Três horas de trabalho Destinadas ali Naquela caminhonete Está aqui Uma hora de oficina Hoje senhor Está virando Em torno de 180 reais A hora de oficina Fora peça Fora tudo isso 500 reais Está barato ainda Pelo tempo que foi gasto Na caminhonete E Eu fiz a pergunta Lá no vídeo Não fiz a tampa traseira Esse vídeo Olha na tela Eu vou botar novamente A capa do vídeo Nesse vídeo aí Vídeo de quarta-feira Passada E aí o que acontece Eu perguntei Quanto passa a mão de obra Teve gente que falou 100, 150 Ele falou 150 O Goiás dele Brincando no final aqui E aí eu cheguei A conclusão é o seguinte Uns falaram brincando Outros falaram na verdade Gente o Zeba só existe Porque tem gente Que banca ele O Zeba só existe Porque tem gente Que banca o Zeba O Zeba não existe Sozinho Ele é um parasita O Zeba é um parasita Reuminto Ele vive nos intestinos humanos Entendeu Ele é o parabisa Reuminto Sabe o que é O que é o intestino E o que acontece Ele só existe Por causa do cliente Que não valoriza Uma mão de obra de verdade Se você achar Que uma mão de obra Dessa aí vale 100 reais Aí você não tem que vir aqui Não vem aqui Não é o seu lugar O valor da mão de obra Foi mais ou menos Desseguinte Que passou pro cliente Um pouco menos Que esse aí Então Não venha O Zeba só existe Por causa disso O cara assiste o vídeo aqui E depois Vai lá ensinar o Zeba A fazer Você decide O que você quer Na sua camionete Mas o Zeba Só existe Por causa Que o Zeba É um parasita Ele precisa De um hospedeiro Que é o cara Muxiba É o cara Que não valoriza Mão de obra dos outros Não valoriza O que é dos outros Então Parabéns Sargento Parabéns Alguns outros Esqueles que falaram O preço vazável Em 350 500 Que é o que foi cobrado Agora Quem falou menos Que isso Na verdade Cara Ó Meu peso Pra você Eu só quero saber O que você vai fazer Com tanto dinheiro No cemitério Só isso que eu quero saber Não Letão Eu não tenho Tão dinheiro Eu sou pobre Eu falei Você é pobre Você quer O mundo está aí A oportunidade não vem Ninguém tem oportunidade Você busca oportunidade Vamos falar sobre isso Na sexta-feira Eu vou falar sobre Procedimento cristão E semeadura Vou desenvolver Um estudo sobre isso Beleza Então Sargento Gostei do seu comentário E você Que é um parasita Aliás O Zeba é um parasita E você Você hospedeiro de parasita Faça um Ressignifique sua vida Para de medir tudo Na base do dinheiro O dinheiro é o que menos Importa na vida De qualquer ser humano Beleza É o que menos importa Você vai viver Você vai Vai viver Sempre no futuro De algo Que possa acontecer Que nunca acontece Quando acontece Alguma coisa Na sua vida Você nunca está preparado Sempre pega de surpresa Quando acontece algo sério E você morre Sem ter vivido Fica um monte de dinheiro No banco Impressionante Amém? E desta maneira Encerramos mais um Pergunte Mecão Netão Em Abacador do Mato Grosso Show list Ah Família É o nosso maior patrimônio Senhoras e senhores Então iniciaremos A nossa série De lives Temáticas cristãs Toda quarta-feira Beleza? Toda quarta-feira A partir de novembro 8 de novembro 15 de novembro 22 e assim vai Show de bola? Águia Automecânica Fato por quatro Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Não, se Deus quiser E aquele abraço Ele quer Para a sua fala Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Águia Automecânica Fato por quatro Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer E aquele abraço Passou Tá Não tá muito longe Não, tá meio longe Já não tá mais longe Que o antigo amigo Aí vai ficar O áudio fica ruim Ficar muito longe Ficar bem pertinho Tá ótimo Aí Ela tá retinha Beleza? Sorria 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 Tá bom Aquilo aqui No vídeo Não tem nada Simpático Eu tô pela fauna Eu vou também Esse vídeo Se velho tá bravo É Aí Quando bater aqui Grande momento Vai Vai, Nilce Você também Tá Mas pode bater Na cavaleta Aí Grande Vai Todo mundo junto Todo mundo junto Agora quando fazer Assim Grande momento Vai Todo mundo junto Tchau